Eis-me aqui, Senhor, meu Deus Eu quero restaurar o meu altar de adoração Vem em mim aquilo que não te agrada e transforma Pois não sou mais eu quem vive Mas Cristo é quem vive em mim Eis-me aqui, Senhor, meu Deus Eu quero restaurar o meu altar de adoração Vem em mim aquilo que não te agrada e transforma Pois não sou mais eu quem vive Mas Cristo é quem vive em mim E como oferta de amor e também de gratidão Me dou a Ti Levantarei ao meu Senhor Um altar de adoração Todo tempo Em todo tempo E como oferta de amor e também de gratidão Me dou a Ti Levantarei Levantarei ao meu Senhor Um altar de adoração Em todo tempo Em todo tempo Levantarei ao meu altar de adoração Em todo tempo Eu quero viver Eu quero viver livre Eu quero viver livre Eu quero viver livre Eu quero viver livre De mim mesmo De mim mesmo Eu quero viver livre Eu quero viver livre Eu quero viver livre De mim mesmo De mim mesmo Me dou a Ti Levantarei ao meu Senhor Um altar de adoração Todo tempo Em todo tempo Jesus Um altar de adoração